Aí ó, vem do Bruno Ratak, o jogo que eu queria que existisse. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Iguana Ártica. Eu sei que eu tô sumido, mas fica tranquilo, mesmo que eu suma por um tempo, eu sempre vou voltar. E eu sei que eu já prometi frequência nesse canal diversas vezes... Ela também vai escolher dois grãos. Mas eu queria dizer pra vocês que eu tô com uma ideia de vídeos bem legais e prontas pra serem desenvolvidas. Então dessa vez eu vou demorar menos. No vídeo de hoje eu quero abrir a minha mente pra vocês e tirar de dentro dela uma ideia que eu carrego comigo. Uma ideia de um jogo que não existe, mas que eu queria que existisse. E muitos de vocês provavelmente vão ter o mesmo desejo depois de assistir esse vídeo. Assim eu espero. Mas antes, o meu grande primo que traz os patrocínios desse canal tem que falar sobre o patrocinador de hoje. Vai lá, primão. Opa, bom? Sim, eu estou de volta para fazer as propagandas. Nenhuma prisão doméstica conseguiu me segurar. O meu já é bom. E o vídeo de hoje é patrocinado pelo Hero Wars. Você provavelmente já deve ter visto esse bonequinho aqui em algum lugar da... Não sei, não. ...giram... ...pela entrevista quebra-caterilha... ...desmai... ...pra... Tá, porra. Se você joga jogos ou assiste o meu canal há um tempo, você provavelmente já deve ter ouvido falar da palavra... ...roleplay. Já! Significa... ...interpretação. Ah, tá. Quando uma pessoa tá fazendo roleplay dentro de um jogo, ela tá interpretando um personagem. Ela conversa e interage com o mundo como se ela realmente fosse aquele personagem do jogo. Essa palavra geralmente é associada ao GTA V, que foi onde ela se popularizou nos últimos tempos. Por conta dos servidores de roleplay. Eu queria aprender a jogar. Onde a pessoa pode ter basicamente qualquer profissão e qualquer personalidade. Eu queria aprender a jogar, mano. Até o dono de uma gangue que secretamente gosta de Hello Kitty. Eu joguei GTRP várias vezes nesses últimos anos. Eu acho uma ideia bem interessante e eu acho ele bem melhor que o GTA Online. Como eu falei nesse meu vídeo aqui. Quanto é a ideia, né? Algumas pessoas acham estranho a ideia de fazer roleplay. Acham que quem faz isso é exquisito. Ou que você precisa saber atuar bem pra poder interpretar um personagem. Mas não é sobre atuar. É sobre imersão. É sobre tá imerso naquele mundinho digital junto com outros jogadores também imersos. Eu não consigo, eu não consigo não. Eu não consigo não. Dá, é. Ah, legal, é. Aí, ó. Olha aí, sai. Aí, sai. Você tá jogando e chega um... Maluco de 10 anos. É um assalto, é um assalto! Felizmente, a ideia de roleplay é bem mais antiga do que isso. Como, por exemplo, tem as pessoas que jogam RPG de mesa. Você com certeza já conheceu algum nerd que joga RPG de mesa? Mas ok, agora você deve estar se perguntando qual que é o meu ponto com tudo isso. Por que eu tô falando de RPG de mesa e de GTRP no início do vídeo? Então, assim como eu sou um grande apreciador da ideia do GTRP, eu também sou um grande apreciador do gênero medieval. Tanto em jogos, quanto em seriados de TV. Você queria um RPG medieval? Sim, eu assisti Vikings... Mano, Vikings é perfeito. ... inteiro e sim, eu beijaria a boca do ator que fez o Ragnar Lott. Que não, que não, que não! Olha esse homem gostoso! Eu assisti Game of Thrones inteiro e eu me decepcionei com as temporadas finais igual a todo mundo. Aham. Assisti The Last Kingdoms, Nightfall, Spartacus, Rome, The Witcher, Barbarians, Marco Polo... Também joguei vários jogos... Muito parei que eu assisti a sua sorte, quase tudo também. Eu amo muito. ... medievais, single player, multiplayer. Como Skyrim, Kingdom, como The Witcher 3... ... aumenta, aumenta... ... só que eu não zerei nenhum dos jogos single player, porque eu sou preguiçoso. Vocês sabem muito bem aonde eu vou chegar com isso. E se existisse um jogo medieval, mundo aberto, com servidores de roleplay? Calma, eu sei que nesse exato momento tem gente indo correndo pra comentar que já existe um jogo assim, mas não. Não existe. Sim, existem jogos medievais online, mas não com servidores de roleplay. Não no estilo do GTRP. O mais próximo que eu cheguei a jogar algo assim foi no servidor de Minecraft RPG, que eu também tenho um vídeo sobre. E é por isso que eu senti a necessidade de fazer um vídeo explicando a minha ideia. Explicando como que eu imagino esse jogo dos meus sonhos. Como seria esse jogo? Parece aquele esquadro de Jesus, né, que tem na casa da vó da gente. Mountain Blade é perfeito. Primeiro tá falando de RP, porra. Eu obviamente não pensei em cada mini detalhe que esse jogo teria, mas eu pensei em várias coisas. Em elementos de diferentes jogos medievais que se juntar, dá pra fazer um negócio legal. O principal de qualquer história medieval é certamente a ambientação, o mundo em que você vive. Mano, um Skyrim RP, tá ligado? Isso é foda pra caralho. O Skyrim... É, o Skyrim. RP funcionais, nosso mundo antes de mais nada precisa ser aberto. Permitindo você poder ir de uma cidade pra outra, a pé ou a cavalo. Sem telas de carregamento no caminho. Mas mesmo sendo um mundo aberto, eu acho que o mapa não pode ser tão grande. Então umas três cidades, alguns vilarejos e umas florestas, acho que já seria o suficiente. Em questão de tamanho, eu daria pra pegar o mapa do New World, encolher um pouquinho, cortar no meio, jogar um sal e pôr pra fritar. Mas só em tamanho, porque de resto o New World tem um mapa sem alma e genérico. Com algumas cidades que tem um design extremamente similar e outras cidades que são basicamente ctrl-c, ctrl-v. Caralho! Olha isso daqui. As construções são idênticas e estão nos mesmos lugares. Eu não quero isso pro meu jogo. Infelizmente é complicado de eu dar exemplos de tamanho de mapa de jogo pra vocês, porque cada jogo tem suas proporções e dimensões. E não dá pra eu usar o mapa do GTA V como exemplo porque a maior parte dele é Los Santos e Mato. Eu queria um mapa que fosse maior na horizontal e não na vertical. A única coisa que daria pra eu falar do mapa do GTA V aqui é que ele parece uma tartaruga ninja. Voltando pra RPG Medieval, seria legal se as cidades desse jogo fossem bem ambientadas e diferentes umas das outras em decoração. Tipo Skyrim e The Witcher 3. Por mais que você não goste desse jogo... Eu lembro que todo mundo falou do New World, cara... RPG Revolucionários, caralho... Só desapareceu, né? Do jeito que chegou, foi-se embora. ...não tem como negar que as cidades têm suas identidades. E eu acho isso muito importante e muito legal. Porque qual seria o sentido de eu ir de uma cidade pra outra no roleplay se elas são idênticas? Mas eu definitivamente não acho que um mapa gigante como esses dois jogos funcionaria em um RP. Seria muito espaço pra pouco jogador. Além do fato de que o mapa desses dois RPGs foram construídos pensando no RPG. No jogador saindo pra explorar e matar monstrinho no caminho. Mano, isso... Deu o Itch, mano. Eu joguei esse jogo aí, tá ligado? Eu zerei. Eu sou fã pra caralho, sério, tá ligado? Eu li os quatro primeiros livros. Mas sei lá, tipo, não me... Não, o jogo é bom pra caralho, tá ligado? Só que, porra... A gente anda muito. Andar com um cavalo nesse jogo é podre, tá ligado? Andar de cavalo é horrível. Em um jogo de roleplay, essas partes no mapa com monstros e calabouços seria inútil. Porque a ideia não é você interpretar um guerreiro poderoso que fica upando de nível e coletando equipamento bonito. A ideia é ser algo um pouco mais puxado que a vida real. Com foco na interação dos jogadores com o mundo e com outros jogadores. Você pode ser um guerreiro, mas não um herói com um poder infinito igual desses RPGs. Só que seria um realismo mais parecido com a série de TV, que é a glamorização da era medieval. Porque se for pra imitar 100% a vida real, os jogadores não fariam nada além de dormir em cama de... Eu sinto muita vontade de jogar o Skyrim Valhalla, porque a temática é vikings, tá ligado? E o Black Flag, porque a temática são piratas. Eu acho muito boda. Mesmo que todos os Assassin's Creed sejam repetitivos pra caralho, eu tenho muita vontade de jogar. Eu joguei o Origins, o Origins que eu joguei, o Otseya, joguei o Otseya. Eu achei bom pra caralho. Aí eu fui jogar o Origins semana passada, só que ficou travando um pouquinho. Eu falei, não, mês que vem eu jogo quando minha outra placa de vídeo chegar, tá ligado? E tipo, eu pretendo muito jogar o Valhalla. Eu não sei se eu vou jogar em live, porque tipo, são jogos que são grandes pra caralho e não sei se vale a pena trazer pra live não. Então, nem sei não. Mas são jogos que eu gosto, quero jogar muito. ...de madeira, limpar cocô de pato e morrer de alguma doença antes dos 25 anos de idade. Eu acho que ninguém jogaria um RP de limpar cocô de pato. Você não seria obrigado a ser um guerreiro. Mas assim como no GTRP a profissão mais escolhida é bandido, em um jogo medieval a profissão mais escolhida seria guerreiro. Mas as pessoas poderiam criar outras profissões ou estilos de vida baseado na criatividade delas. Como, por exemplo, a pessoa poderia ser um caçador que passa dia e noite na floresta juntando cor e carne. Ou então ela poderia ser um mendigo de uma cidade principal que já foi secretamente um príncipe e agora vive em portas de tavernas. São escolhas e construções de personagens que não necessitam de nenhum sistema pra funcionar. Só depende da criatividade do jogador e da colaboração dos outros jogadores. Poderia ter algumas profissões com sistema, tipo pescador e ferreiro. Mas nenhuma tão comum e sem graça, tipo camponês. Bicho, acho que ficaria repetitivo isso aqui, tá ligado? Se fosse uma parada que tinha... Deixa eu ver... Incursões, os caralhos, tá ligado? Mas tipo, pô... Acho que ficaria... Eu acho que ficaria monótono, pô. Que teria dois metros quadrados de plantação e só ficaria regando e colhendo coisa. Ou então guarda de uma cidade, que só ficaria andando de um ponto até outro. Pro RP ficar legal, seria melhor ignorar essas profissões chatas. E deixar elas só pros NPCs. Como é um jogo medieval, as pessoas logo pensam. Teria como ser rei? Teria como governar todas as cidades e um exército enorme? Eu sinceramente acho que isso seria bem chato e inviável. Em vez disso, existiria um sistema de tribo. Onde um player seria o líder e poderia convidar outros players pra participar da tribo. E aí poderia ter tipo 5 tribos e cada uma teria seu próprio vilareiro. E elas poderiam arrumar diferentes motivos pra guerrear, se aliar, se infiltrar, trair, roubar. Tudo de bom que a raça humana pode oferecer. Mas ter um jogador como rei realmente não funcionaria. Então existiria um acordo entre todos os jogadores do servidor de que existe um rei, só que ele é uma entidade que ninguém nunca vê. As cidades grandes seriam lugares pacíficos. Não teria guerra em grande escala com invasão. Porque pra isso funcionar o jogo precisaria de todo um sistema. E ficaria complicado você ir nas cidades fazer RP, sendo que volta e meia teria gente atacando. Então só o clássico duelo até a morte em praça pública já é o suficiente. E eu acho que seria bem legal se tivesse NPCs andando pelas cidades e vivendo suas vidinhas. Pra deixar todo o ambiente um pouco mais vivo. Porque eu sinceramente acho muito triste quando eu entro num servidor de GTA RP e não tem nenhum NPC na cidade e nenhum carro de NPC andando. Fica um negócio meio morto, sabe? Fica meio esquisito. Deserto pra caralho. Entendo que fazem isso pro servidor rodar melhor no PC das pessoas. Mas ainda assim, fica meio morto. Cada profissão do jogo teria uma forma de ganhar dinheiro. O pescador, por exemplo, poderia ir lá ficar o dia todo pescando peixe e aí vender em um ponto específico. O ferreiro poderia fabricar armas e vender em um ponto específico. Aí com esse dinheiro você poderia comprar itens em NPC, comprar um cavalo tunado e alugar uma casa se você quisesse. E eu sei que você deve ter pensado aí. E se os jogadores só pudessem comprar armas e armaduras com jogadores ferreiros? No papel é até legal essa ideia, mas na prática deixaria a economia do jogo limitada e dependente. Ficaria igual o Albion Online. Não me entendo errado, é um sistema legal que funciona. Em um EMO com milhares de jogadores. Não em um servidor de roleplay que teria no máximo 100 players simultâneos. E claro, não podemos nos esquecer de dois sistemas bem básicos pra tornar o RP possível. Um chat de voz pra você poder conversar com outros jogadores. E um menu de animação pra você poder interagir com objetos do mundo e com outras pessoas. Bom, a gente já sabe qual seria o tamanho do mapa e como funcionaria a maioria das coisas. Mas se for pra gente ter uma ideia visual da estética do jogo, daria pra usar de exemplo o Glória Victis. O Glória Victis é um RPG que tá em desenvolvimento e acesso antecipado na Steam desde 2016. A foto do jogo é no seu par de nível matando animais selvagens e saqueadores pra depois entrar numa guilda e guerrear por territórios do mapa. Esse jogo sem sombra de dúvidas tem uma boa estética. Pera, de que é nesse vídeo? 2022? Mano! Eu não sei se seria interessante. Pelo menos tudo que ele falou até agora, tá ligado? Putz. Uma coisa bem básica pro roleplay poder acontecer sem gente estragando é que os jogadores teriam que seguir regras parecidas com as de um servidor de GTRP. Não matar sem motivo, não atropelar os outros com um cavalo sem motivo, não trocar o filho por um saco de batata e as regras padrões do GTRP. Falando em matar, a gente já falou sobre vários sistemas, só que falta um muito importante. Em um jogo medieval existe um sistema que é o núcleo de tudo. O combate. Na era medieval as pessoas resolviam tudo na base da espada. Ou pelo menos foi isso que as séries e os jogos me ensinaram. Quando as pessoas pensam em combate de jogo medieval elas geralmente pensam em Skyrim, The Witcher, Dark Souls. Mas pra um combate de jogo online não teria nada de útil que a gente poderia tirar desses jogos. E aí algumas pessoas diriam, e se o combate fosse igual de For Honor? For Honor pra quem não se lembra foi um jogo medieval online feito pela Ubisoft. Onde a mecânica de combate dele era baseada na direção. Você entrava no modo de combate, travava a mira no seu inimigo e escolhia a direção do seu ataque mexendo o mouse ou o analógico do controle. Nisso seu inimigo tinha que ser rápido pra ver de que direção o golpe tá vindo pra poder defender na mesma direção. Se ele defendia na direção... Na moral, eu não sei se eu jogaria esse jogo que o Bruno Ratato tava falando. A direção errada, ele tomava o golpe. Apesar desse combate ter o seu valor, eu não acho nem de longe o melhor combate que um jogo medieval pode oferecer. Eu acho a movimentação ilimitada e os combates acabam tendo pouca diferença de um pro outro. O Glória Vix tem um combate que já é um pouquinho mais interessante do do For Honor. Ele tem o mesmo elemento de ataque e defesa direcional, só que você não precisa travar sua mira no inimigo. Nisso você tem mais liberdade pra se movimentar. Só que os pontos positivos acabam aí. Porque o combate não tem peso. As animações são meio travadas e parece que o seu golpe não tem impacto no inimigo. Como é? Aí acaba sendo um negócio meio feio de assistir. Como é que você pode vocear? Se liga só nessa luta totalmente emocionante, rapaziada. Olha como esses NPCs lutam. Quando você tem um escudo, você pode só segurar a defesa sem precisar defender direcionalmente. E isso acaba deixando o combate bem sem graça. O combate até fica um pouco mais desafiador quando você joga sem escudo. Mas ainda assim, não é algo fluido. Aí você deve estar pensando. Ok, Bruno. Até agora você só reclamou e achou problema no combate dos jogos. Qual seria o combate perfeito pra você, então? Você por acaso já ouviu falar de... Mordal? Não. Talvez sim. Talvez não. Não. Mordal é um jogo medieval em primeira pessoa focado no PVP. Com mapa de captura de ponto em que dois times 32 vs 32 se enfrentam. O foco do jogo deveria ser capturar o objetivo. Mas a galera só quer saber de lutar. Eu lembro desse jogo, o Pertalus passou um clickbait do caralho, mano. Eu lembro que o Pertalus colocou o nome da live era Madara Uchiha voltando à aldeia da folha. Um negócio assim, tá ligado? Eu achei que era um rapzão. Aí ele deixou em estreia lá uma semana. Quando a gente abriu, era ele jogando esse jogo aqui. Eu não entendi, não. Tá. Tanto que por causa disso existem vários servidores de duelo. Onde as pessoas ficam lá o dia inteiro duelando. Esse jogo também tem ataque direcional. Conforme você mexe o mouse, a setinha que tá no meio da tela muda a direção do seu ataque. Mas no Mordal a direção não serve pra garantir o acerto. Porque aqui não é necessário defender numa direção específica. Você só defende normalmente. Só que você não pode segurar a defesa. Você defende por um terço de um segundo. E aí tem que esperar um tempinho pra poder defender de novo. Então o objetivo é fazer seu inimigo defender na hora errada pra você garantir o seu acerto. Não tem ataque rápido ou ataque pesado. Só tem o ataque normal. Mas você pode levemente desacelerar ou acelerar a sua arma. Se você mexer o mouse no início do seu golpe. E a direção do ataque serve pra você acertar alguma parte do corpo do inimigo que tem menos armadura. Ou então serve pra pegar ele de surpresa. Você pode, por exemplo, iniciar um ataque por cima. Cancelar o ataque. E aí nisso seu inimigo vai pensar que você vai repetir o ataque por cima. Você ataca por baixo. E pega ele de surpresa. Parece complicado. Mas não é tanto assim. O combate ao jogo depende muito da leitura. E a melhor forma de se dar bem é ser no mais imprevisível possível. Então você vai atacar na velocidade normal. Vai desacelerar, acelerar. Cancelar ataque. Vai chutar. Andar pra trás. Jogo de luta. Jogo de luta. Jogo de luta. Tem que ler. Você vai fazer de tudo pra garantir que o seu inimigo não saiba qual vai ser seu próximo passo. E um jogo só seria capaz de ter um combate assim tendo animações fluidas. E o Mordal tem isso. É só olhar aqui do meu lado. É um negócio até satisfatório de se ver. É essa fluidez e liberdade que você não encontra nos outros combates. Compara isso com o Glória Victis. Parece um VR. E dois que a continuação do jogo que inspirou o Mordal consegue ser tão fluido quanto o Mordal. Mas o combate obviamente não é perfeito. Por ele depender muito de animações, tem hora que os jogadores conseguem encontrar algumas animações quebradas. Um jogador com 500 horas de jogo destrói facilmente um cara com 5 horas de jogo. Porque ele sabe animações são difíceis ou até impossíveis de ler. Então pro combate ser perfeito seria que achar alguma forma de limitar o teto de habilidade. Já a leitura de combate é algo que todo mundo teria que aprender. E seria bem legal isso dentro de um RP. Porque poderia ter um professor ensinando vários guerreiros ao mesmo tempo. E confia em mim quando digo que o Mordal acertou em 90% do combate dele. Porque existe outro jogo medieval pra uma pessoa chamado Mortal Online 2. Que tem ataque e defesa direcional. E simplesmente não é a mesma coisa. Fica um negócio lento e sem espaço pra improviso na luta. Além das animações não serem tão fluidas. Mas o Mortal Online 2 pelo menos tem uma ambientação da hora. Eu sei que eu pareço um fanboy falando tudo isso. Mas eu fui um pouquinho tético e mostrei imagens pra vocês pra provar o meu ponto. Senhores, nós temos o tamanho do mapa, a estética, os sistemas, o combate. Só falta decidir uma coisa. A câmera. O Mortal foi feito pensando principalmente na câmera em primeira pessoa. E até que seria legal ver um jogo de RP em primeira pessoa. Porque é mais imersivo. Mas tem pessoas que não conseguem jogar FPS porque passam mal. Ou simplesmente não gostam. Então eu acho que nosso RP deveria ser em terceira pessoa. E felizmente o combate do Mortal funciona bem em terceira pessoa também. Mas a gente deve ter suado. Você tem que ajustar um pouquinho a posição da câmera. Porque quando você tá usando a arma pequena. Fica meio estranho. É complicado. Mas funciona. Com a câmera decidida. O jogo dos meus sonhos tá desenhado. E talvez eu seja o único maluco que sonhe com isso. Rapaz, eu acho que é mesmo, viu? Agora, para pra pensar nos diferentes tipos de roleplay que poderia acontecer nesse jogo medieval. Imagina você chega numa cidade de noite e encontra vários jogadores espalhados. Três caras na entrada da cidade combinando de sair numa caçada. Alguns interagindo no ferreiro. Verra é complicado. Outros arrumando briga na praça. Verra é complicado, pô. Aí você anda até a taverna, compra uma cerveja e socializa com os bêbados. Quem sabe você até consegue arrumar uma briga de soco pra fechar a noite com chave de ouro. Se o seu personagem for uma pessoa mais culta. Você poderia ir na biblioteca da cidade e escrever contos pra outros jogadores lerem. Ou então ajudar a registrar a história do servidor em um livro. Se o seu personagem for um religioso, você poderia todo dia ir no templo da cidade rezar pro deus ou deuses que você acredita? Você poderia ser um andarilho que sai por aí espalhando a palavra da sua religião? Bicho, é porque aí ia ser monótono, pô. O que ia ser monótono não tá escrito, pô. O que isso aqui ia ser monótono? Não, mas se desse pra fazer um bagulho interessante, tá ligado? Agora, bicho, você é um pescador. Aí todo dia, RP, aí todo dia tu ia pescar e acabou, tá ligado? Ia comprar uma espada e ia pra guerra. O que que eu... Ele falou foi isso aí. Mas GTRP é isso, basicamente. Deve ser mesmo, eu só não consigo enxergar. Ou até mesmo um extremista que converte as pessoas usando sua espada. Você poderia ser um profeta maluco que fica todo dia na praça da cidade falando que eu vim está próximo. Ou quem sabe um mero pescador que só quer sentar na beira do rio e sentir a brisa fresca no seu rosto enquanto você pesca a sua própria comida? Caso a vida pacata manchagade... Mano, eu... Meu Deus, eu comprei um jogo de sal por 20 reais, tá ligado? Mano, eu me arrependi... Não, eu me arrependi não. É, eu me arrependi, tanto que eu já peguei até meu estorno de dinheiro de volta. Mano, eu comprei o... Fatal Bullet. Fatal Bullet, tá ligado? Os comentários dos vídeos... É bom, é bom, é bom, é bom... É boa, porra! Meu, você não joga não. Tá ligado? Deixa o Impact que é só... História pra caralho no começo? Mano! Só de atolada dividido por 10! É que nem o anime, então. Mano! Cara, que agonia, pô! Tem um jogo do... Como é o nome do anime, pô? O Matheus do FaceVide, vai sair semana que vem. Essa semana agora, Matheus. Como é o nome? Meu nome? Stainsgate? Stainsgate? Stainsgate! Tem um joguinho que me... Puts, me interessou. Mas não tem PTB. Se tivesse... Se tivesse! ...juntar uma tribo e combinar de invadir outros... Ô, menino Matheus, é só a primeira temporada que tu fez? Você poderia ser um bandido que embosca outros jogadores na floresta? Ou então um jogador vingativo que juntou um grupo de pessoas pra caçar o bandido que te roubou? Você poderia ser um... Stainsgate veio de um jogo... Veio não, louco! Ah, 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 ah! Ah, ah! Não foi o contrário, não? Foi o contrário, mano. Tipo, ó, teve... Lançou o Stainsgate, o anime. Aí eu assisti. Aí saiu o anime... Saiu o Stainsgate 2. Que era como se a menina lá tivesse continuada morta e depois lançou um anime que é parecido, eu acho. Um guerreiro ambicioso com sede de ouro que secretamente tá planejando uma forma de dar um golpe na sua tribo e tomar o lugar do líder. Independente da história que você vivesse, eu aposto que seria épico. Desde que você não fosse um catador de cocô de pato. Eu só tô jogando algumas ideias no ar, mas é claro que um servidor com 100 jogadores teria muito mais coisa criativa rolando. O potencial disso é quase que infinito. Porque histórias são infinitas. Só depende da criatividade das pessoas. E se tem um ambiente que inspira criatividade, é o ambiente medieval. Não é à toa que existe um bando de marmanjo que joga RPG de mesa e se dedica bolando histórias e regras. Tá aí um bagulho que eu queria fazer, tá ligado? Tipo, montar um RPG, uma campanha de RPG. Que é tipo, tá ligado RPG de mesa? Pronto. É porque eu não sei como é que eu poderia aplicar isso. Aplicar, porque tipo, ó, vamos montar um RPG, vamos. Seria um RPG mesmo. Tipo assim, ia ser tipo um RPG de mesa, ia ser tipo um RPG de mesa mesmo, tá ligado? Só que visualmente seria um RPG 3D. Tipo, a gente conseguiria mostrar tridimensionalmente. Tridimensionalmente. Tipo, como é que a gente poderia representar os personagens? Os players teriam seus próprios personagens que eles criariam. E o mestre, no caso, poderia ficar modificando ali os personagens, tá ligado? E montando os seus personagens ali e interpretando ali na hora. Eu acho que seria uma proposta interessante pra caralho, só que não faço ideia. Eu acho que esse jogo teria muito mais histórias que o GTA RP. Se o jogo oferecesse outras raças, como elfos e anões, teria mais histórias ainda pra criar. O jogo que eu sonho não precisaria ter tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Se tivesse só um 60%, já seria o suficiente. Porque os outros 40% dos jogadores fariam acontecer. O pior que é muito legal, mano, RPG é muito legal. Tem outros jogos medievais online que você olhando de longe até pensa que daria pra fazer RP neles. Mas quando você para pra analisar, não bateria os 60% dos requisitos. Então eu fico no aguardo e torcendo pra surgir um jogo medieval com um bom mundo aberto, um bom combate e servidores dedicados que permitam modificações. Pô, um RP em um mundo de fantasia ser foda também. Tipo, aqueles aninhos que a gente assiste que tem a guilda dos aventureiros, tá ligado? Tem a guilda e tem... Porra, desses daí é cê da hora, tá ligado? Aí a gente colocava lá os quadros de missão. Tipo, a missão. Então, digamos que todo dia você conseguia uma lixa de missão pros players. Aí cada um conseguia escolher entre três pra fazer durante o dia, tá ligado? Foda, mano. Foda pra caralho. Acho que seria muito foda. Fire and tail? Tipo, fire and tail, tá ligado? Digamos que, tipo, todo ano, todo dia, no mundo, tá ligado? No jogo, você poderia fazer... Você escolheria pra fazer uma missão entre três ou entre cinco, tá ligado? Você escolheria uma pra fazer lá com seus amigos e tals. Pô, eu acho que seria da hora, tá ligado? Aí se você construísse a missão, ia ter a guilda lá, a taberna e tal. E pronto, e por aí ia. Eu acho que seria foda. É tipo uma parada bem anime mesmo. Existe um jogo em desenvolvimento chamado Renown, que é um nome muito difícil de falar, então vou chamar de Renan. A ideia do Renan é ser uma mistura de Rush com Mordal. Ele vai ter os elementos de sobrevivência e construção do Rush e um combate extremamente parecido com o de Mordal. E não só isso. Ele vai ter servidores dedicados. Então pode ser que o RP dos meus sonhos esteja próximo de existir. Mas é cedo demais pra dizer, porque o jogo ainda tá em close de alpha e eu sinceramente espero que os devs não lancem ele incompleto. Porque senão ele vai ficar num desenvolvimento eterno igual a maioria dos jogos de acesso antecipado da Steam. Mas mesmo que lancem acesso antecipado, os devs parecem ser bem transparentes e dedicados. Acho que era, calma. Então só nos resta esperar. E aí, você jogaria um jogo dos meus sonhos? Se sim, que tipo de história você criaria? Eu jogaria. Quem seria o seu personagem? Caso você esteja inspirado... Eu ia ser um viking! Ah, na parte dele. E aqui, só entre nós. Eu ia ser um laxador de lenha, como é que fala? Um lenhador. Putz. Imagina se um dia existir um RP medieval na realidade virtual. Eu sinto gastura! Eu tenho gasto! Eu ia ser foda aí, tá ligado? Eu ia estar tomando drumming pra jogar. Você não vai mais fingir ser o seu personagem enquanto enxerga ele por uma tela. Você vai ser o seu personagem. Imagina presenciar as infinitas histórias com seus próprios olhos. E usar suas próprias mãos pra forjar espadas e aniquilar inimigos. Seria bem legal, né? Bom, isso é tudo que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje. Agora eu vou me retirar e deixar a imaginação de vocês rolar. Mano, VE só que você joga 15 minutos sem gastura. E aí, Domaro, como é que tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É sério, por favor, se inscreve. 50% das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritas. E aí, seu vendedor laranja. Isso não é minha tensão de louco. Eu não inventei esse número. É realmente assim. Então se inscreve. Eu vejo vocês logo logo. E prometo que dessa vez vai ser mais rápido. Fiquem bem e... Tchau! A maioria da galera que assiste meus vídeos são imerscritos. Deixa o like aí quem não vai assistir no YouTube, pelo amor de Deus.